Fala galera, beleza? Aqui é o Onyx e tamo de volta aqui galera com a continuação da nossa série The Order E no último vídeo, blá, tô meio enrolando já, no último vídeo a gente parou exatamente aqui né Então sem demora, vamos ver aqui a merda que vai dar Por aqui Olha o meu sinal, prepare-se para mim da cobertura Sem ninguém Um presságio muito ruim Eles devem ter recuado para se regrupar Devemos ter apenas uma pequena janela de oportunidade antes que voltem Agora, aprova mulher Como desejar Isso aí não, isso aí não Merda está próxima Granadinha aqui Granadinha aqui, não dá para pegar mais A merda está chegando Colé Ai ai, eu tenho que abrir tudo, mulher Porra mesmo, só porque é mulher E agora? Inspecione a carga Procure por qualquer marca distintiva nas caixas As caixas que estamos procurando tem o emblema da companhia nas laterais Procure pelo emblema, estará em vermelho Vermelho Vermeza Nada Sem marcas Sem marcas Vermelho Fire only Será que é aqui? Não é, pelo jeito não Vamos ver Uma que possamos alcançar Que isso? Que porra é essa? Escrita alguma coisa ali De Dezembro 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 De Dezembro De mil oitocentos e setenta e nove Eu acho que é isso que está escrito, né? Tá, pode-se Nada Não tem nada O que é? Cheio Aqui Isso deve ser o que procuramos Ajude-me a descer esta Pé de cabra Olhe bem, cavaleiro Veja o mal que ambos combatemos Vampiros Não pode ser Como? Os mestiços estão consolidando seu poder Com a proteção dos licantropos na sua terra Reis Cins e a sua laia estão espalhando a sua doença Não pode ser um deles Muitos em Whitechapel Testemunharam o seu Lorde Perambulando pela rua tarde da noite Caçando mulheres pobres As mortes do estripador É assim que você o chama Como acha que o assassino Continua escapando da rede de buscas Do comissário Dolly Whitechapel tornou-se o local de alimentação Para sua raza Quantos mais destes há? Suficiente para infectar uma cidade Por Deus Eee capiroto Agora deu de aparecer Vampire aqui também Agora sim Agora ficou da hora Lobo, Vampiro Eu gosto de destruir essa carga Tudo junto É sempre assim né Sempre que tem Vampiro tem que ter lobo Sempre que tem lobo tem que ter vampiro Eee assim vai Deixa eu pegar isso aqui Se desce eu pegaria Mas não dá Porque você vai desperdiçar tudo em uma caixa só Vai dizer que daí Essa caixa vai botar fogo no capi Do Inferno inteiro Eu acendo este Prepare o outro Vai Vai vir alguém Deixa eu adivinhar se que aqui eu acendo Obviamente Pronto É o que? É isso Pô sério? Você teve que ficar parado Me olhando Para depois falar isso Agora se Deixe-me procurar algo Para ajudar Tem uma escada aqui Não joga então né Sei que isso aí ia embora E ia me deixar aí Sério Olha ó Encontrei outra lata de combustível Então bota fogo na bagaça Tem munição aqui Os caras vão vir de lá É óbvio né Não precisa nem comentar Esse está pronto para ser aceso Quer ver? Vai ser agora Mas deixa eu passar pelo menos Por favor E agora Vamos para o resto Muito bem Vamos Pegue o resistente da carga Eu nem pulo Vai Vai Então Vem que tem Vem que tem Cobre eu Agora Agora você acende o fogo Agora eu não preciso Que eu acendo Acabou a munição Desperdicei um milhão ali Caralho Acertei todos os tiros Acabou 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 Let's go Gira uma liga ali Mantenha-os longe de mim Enquanto eu acendo as caixas Fácil falar né E E Eita malandrão Malandrão É malandrão Cadê o malandrão? Essa porra O cara é pica das galáxias Vem Vem com tudo Beleza Aí Não 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 Deixa eu matar esse detonator aqui Morre capiroto Ele está arregando-se! Deusa! Olha a merda! Vai morrer essa mina, é? Faz certeza Esse foi tudo A gente tá trancada Eeeeeee Alho O cara leva tiro na face e... Foda-se Ai ta vindo Fdp Ah Fdp, deixa eu recarregar Porra, é do carai matar esses bichos velho Só quer saber desviar só velho Ó, correu Porra, quase Vem, 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 vem Gostoso, né? É delícia Delícia Tudo pela delícia Uou Paco Ai, pegou Pegou gostoso Porra Peguei Peguei, peguei, peguei E mais pelo jeito vai vir malandrão vai vir malandrão o bucho da criança morreu Por que vocês é tão difícil vocês matar? Eu dou uma só no coração do maluco, ele já morre. Este horror deve ser mostrado ao conselho. Tenha cuidado, cavaleiro. A companhia não teria sucesso sem amigos poderosos no governo. Você viu nas docas como mesmo as suas fileiras foram infiltradas. Se for como diz, então teria suspeito. A guerra se virou contra os mestiços. Eles estão usando a Companhia das Índias Unidas para espalhar o terror pelo mundo. Precisa nos ajudar. Sou um cavaleiro. Jurei proteger o reino. Não levá-lo ao fim. Então não deve confiar em ninguém. Até mais, cavaleiro. Gostaríamos de tê-lo conhecido sob outras circunstâncias. Onde a encontrarei? Sussurre o meu nome ao Edshepo e eu estarei lá. Gostoso. Gostaríamos de tê-lo. Não levá-lo ao fim. O que está acontecendo? Agora não, Izzy. Não vire as costas para mim! Eu te vi em Whitechapel! Você me seguiu? Eu estava preocupada com você. Você fugiu como um louco após a Batalha da Ponte. Você não sabe nada. Menos que nada. É algum tipo de infiltração clandestina, é isso? Que você está armando? Agora não é a hora. O que aconteceu com você, Gray? Desde que Mallory foi morta, eu olho pra você. O quê? O que você vê? Eu não sei. Um estranho. Alguém que não posso mais confiar. O que quer que seja, pelo amor de Deus, me conte. Não desta vez, Cece. Cece, você faz bem em ficar longe de mim. Para o seu bem. Você! Encontre o general Lafayette e mande-o para a biblioteca. A conspiração se desenrola no coração do Conselho. A alegação é monstruosa. Me recuso a acreditar. Se o Lorde Chanceler me permitiu... Não irei permitir. E você não falará mais nada sobre essas suspeitas ridículas. Em todos esses anos que eu conheci seu pai, nunca vi tão obstinado. Suas alegações atingem o coração do Império. Temo que ele não irá tolerar outro golpe tão grande quanto a perda do Mallory. Tudo o que ele precisa fazer é ir para Blackwall Yard. Por qual evidência? A devastação foi total. Um claro incêndio criminoso, de acordo com o comissário Conadoyle. Aparentemente, um pequeno bando de rebeldes foi visto nas torcas. Foi tudo tão... Qual a palavra que o comissário adora usar? Ah, sim. Elementar. E o que você acha? Eu não tenho opinião. Caso deseje, posso tentar persuadir o Lorde Chanceler a trazer o assunto perante ao Conselho. É verdade que temos um traidor em nosso meio. Notícia estafadada, caindo nos ouvidos dos conspiradores. O que você propõe? Abra uma brecha nas paredes da sede da Companhia das Índias durante a noite. Qualquer informação que possa lançar luz aos eventos dos últimos dias deve ser encontrada lá. Invadir a sede da Companhia? Você é do mesmo tipo que o Mallory. Circunstâncias drásticas pedem medidas drásticas. Eu preciso de sua ajuda, Alistair. Eu acho pouco apropriado que o cavaleiro comandante seja visto... Você conhece o terreno? Precisarei de sua orientação para navegar nos terrenos da sede da Companhia das Índias. Se uma conspiração está para ser revelada, seu testemunho terá peso com seu pai. Muito bem. Mas nós dois sozinhos não seremos o bastante para uma infiltração no complexo. E se o que você diz for verdade, então há mesmo poucos em quem confiar. Minha irmã Lafayette? Eu não posso envolvê-los até ter mais evidências. E mais quem? Acho que conheço a pessoa certa para esta missão. Eu agradeço a você, irmão. Estamos perto da sede da Companhia. Presumo que o plano não seja entrar pela frente. Não se preocupem. Realicei preparativos para a nossa incursão. Ganhar acesso ao complexo se provou um pouco mais difícil que o planejando. Estamos aqui. Porta de trás do complexo. Você poderia dizer isso? Beleza. Então, capítulo 11. Já capítulo 10 foi 5 minutos de capítulo. Acho que nem isso. PNA em casa? Boa noite, senhor. Francis. Boa noite. Com licença. Está tudo pronto? Conforme foi discutido. Precisa bugar eu? Vamos olhar aqui, então. Enquanto o cara não fala nada. Fran se serviu nas forças britânicas. Eu não vou nem tentar ler porque eu não consigo. Então, foda-se. Olha. Essa arma fucking boss aqui, tio. A besta do Daryl, essa porra aqui, misturada com um bagulho muito lhoca. Belhoca, belhoca. Não vai ser no estelo separado. Da hora, então. O complexo é patrulhado por guardas a noite toda. Qual o ponto de curção? Os jardins. Isso deve dar cobertura e não seremos notados. Siga-me. Vamos para os telhados. Ok. Siga o Lucan. Lucan. Lucão. Lucão. Chamada de Lucão. Por aqui. O cara também faz parkour, ó. Então, vamos continuar. Gráfico lindo, velho. Caralho. Ai, ai. Outro jogo que tá com um gráfico foda. Eita. Isso. Cai água na cara ainda. Suave. Outro jogo que tá com um gráfico muito foda, né. Que ainda nem saiu ainda direito o jogo. É o Final Fantasy XV, velho. Eu já devo ter enviado, provavelmente já enviei o vídeo da demo aí. Do episódio do Sky. Então, vocês já conferiram lá. Já viram como é que tá foda o gráfico. Claro, que por vídeo tem uma queda o gráfico. Mas, cara. Jogando, velho. Aquele jogo lá também. Tá com um gráfico bem da hora, mano. Acho que... Não digo que tá melhor que o The Order. Até porque não dá pra julgar por uma demo. Na verdade, não. Ele tem uma dívida a pagar. Na verdade, eu acho que não tá melhor que o The Order, mas... Continua a foto. Ah, eu acho que essa parte aqui... Eu acho que eu já vi já essa parte. Vamos ver. Eu acho que ele prendeu o bagulho... Aqui. Em cima. Aqui, nada a ver. Então, acho que não é o que eu vi, não. Ou é, não sei. Vou colocar aqui. Pronto. Não ia vir outro maluco com nós? Estranho. Opa. Shhh. Não é isso. Nada. Deixa eu pra lá. Deixa eu pra lá. Deixa eu pra lá. Peguei. De fininho aqui. Jason. Acho que não é sábio eliminar os guardas da companhia. Até temos provas. Não há tempo, Alastair. Precisa confiar em mim. É o único jeito. Droga. Vá para o jardim inferior. O portão estará fechado. Você terá que encontrar uma chave. Será que o Alastair também não tá de chico com nós, não? Que? Sem chave. Continue procurando. Que? Não sei como é que eu posso saber. Vou saber quando eu encontrar. Tem umas vozes aqui. Calma. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Eu matei um aqui. Não foi? Aqui. O maluco caiu ainda se apoiando. Tá de boa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem um ali. Parece que só tem um aqui, né? Se tiver um só, tá de boa. Ah, errei. Tá bom. Já vou. Tá. Aqui nesse canto aqui parece que não tem mais ninguém. Então vai ter que ser pra lá mesmo. Tem aqui embaixo aqui também. Provavelmente é tudo interligado, né? Olha ali, ó. A escada ali. Tá de boa. Calma. Calma. Eita. Eita, acabou munição. Mas que bonito. Aí é da hora, né? Aí, ó. Bem louco. Mais quantos aqui, né? Vai ter só mais esse? Se tiver só esse aqui, acho que eu cuido dele no soco mesmo. Vamos ver. Aí. Vai pra lá. Aí. Aí. Eita, tem mais um ali, feio. Ah, calma. Não vai descer, né? Não. Não, peguei errado. Esqueci disso, cara. Eu não acredito. Mó cuidado pra isso, véi. Ah, que bosta. Ali. Vai aparecer ali. Ei. Ei. O que foi isso? Foi nada. Ei. Eu encontrei a chave. Pegue e abra o caminho pelo jardim inferior. O legal é que eu matei esse cara aqui e não tinha chave. Eu acho que tinha que coisar o portão ali primeiro mesmo. Interagir com o portão primeiro. Nossa, que chave legal. Acho que eu vou colocar uma dessa na porta do meu quarto. Eu não sei se não tá ativa pra pegar o cara. Pelo menos não fodeu né. Mas tudo bem. Vamos ver. Parece que não tem mais ninguém. Parece. Não, cara. Tem que dar chance. Pelo menos, velho. O bagulho não dá chance, cara. Tem que ter tipo um bagulho de alerta. Pelo menos. Não guarda. Tals. Que? Nossa, não usou o cabelo do carro. Merda que eu falo né, velho. Caralho. Caralho. Vamos tentar pegar aquele maluco ali. Que? Será que tem mais ali em cima? Ou era só aquele ali? Siga-me. É por aqui. Eita, você tá aqui já, tio? Então significa que tá limpo né. Então agora provavelmente vai ser mais difícil de eu morrer. Porque o cara tá junto, então... Ou não né. O que que foi? E agora? Limpem a ala oeste. Vou avançar pela leste. Não, a gente volta. Você já sabe se ficarmos sem usar o comunicador daqui em diante. É verdade. Aqui. Nos encontraremos lá dentro. Pra que se separar? Vamos juntinho. Juntinho é mais legal. Vou ter que fazer barulho pra roubar a fechadura. Sério. Aqui. 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 não vou ali não. o problema não é que eu não vou ali, o problema é que eu não consigo rap. Ai 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 nossa bundes será que tem muita gente aqui? O vídeo já tá ficando meio longo, acho que era bom ter parado aqui né Só aparecer mais uma diretiva Eu paro Se eu morrer eu paro Nossa, só nas bundas Só, véi Carai É, isso não foi na bunda Foi no face mesmo Vem, vem Vem Errei Nossa, acho que eu fiz merda Esse eu peguei Foda aquele ali da frente mesmo Isso aqui, não Não sei Merda Já tem mais? Acho que tem mais, né Se não tivesse, acho que o cara já teria aparecido Oh, não Aqui não tem saída Aliás Vai, 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 vai Oh Meu cavaleiro galante Parece que cheguei na hora Suponho que sim Embora não seja normal eu ser Pega por um guarda Você vem sozinho Davi e Finney estão comigo Eles estão cuidando dos demais guardas Não pude arriscar meu esquadrão Mas tenho mais um comigo E confia nessa pessoa? Sim Sem dúvida Muito bem E agora? O encontraremos dentro E iremos para os arquivos Bom galera Então como eu disse Parecesse a próxima diretiva Eu ia parar Beleza? Porque já está com 50 minutos de vídeo Então é ruim Então é isso aí galera Vou parando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Se você já sabe Deixe seu like Compartilhe E se inscreva no canal Se você não for inscrito A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou e Tchau Tchau